Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou, seu profeta é, seu profeta é, este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branagh foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma voz ressoa de geral clamor Dá-nos luz, dá-nos luz Os milhões em trevas cheios de favor Pede em luz, pede em luz Pede em luz, pede em luz Dá-nos luz, amor e gloriosa luz De perdão, de paz e amor Dá-nos luz, a tão preciosa luz Pede em luz, pede em luz Pede em luz, pede em luz Ansiamos vida, paz, consolação Dá-nos luz, dá-nos luz Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão Dá-nos luz, dá-nos luz Dá-nos luz, amor e gloriosa luz De perdão, de paz e amor Dá-nos luz, a tão preciosa luz De Jesus, o Salvador E após, ó crentes, todo mundo O mundo enchei dessa luz Dessa luz de Jesus Aos milhões perdidos Sem tardar, sem tardar Valem com a luz Vem com a luz Vem com a luz, pede em luz Vem com a luz, pede em luz Vem com a luz E Jesus, o Salvador E Jesus, o Salvador E Jesus, o Salvador Continuemos com a luz Continuemos com aquele grande pensamento Com a grande revelação que Deus tem nos dado Que Satanás Que Satanás odeia a revelação do livro O Gênesis O Gênesis O Gênesis E Apocalipse Através de Mestres liberais De falsos cientistas Ele está sempre atacando o livro de Gênesis E o livro de Apocalipse Sempre atacando Em ambos os livros nós encontramos A origem de Satanás Seus terríveis caminhos E também a sua destruição O seu fim Isto é justamente porque ele os ataca Ele odeia ser exposto Ser mostrado E nestes livros Ele é exposto exatamente como ele é Não tem jeito de escapulir Ele não tem jeito de Continuar mascarado De religioso, etc. Lembremos-nos Do que Jesus disse a respeito dele A respeito de Satanás Ele não tem parte em mim E eu não tenho parte nele O diabo Gostaria de fato De provar isto Diferentemente Ao contrário do que Jesus disse Mas ele não pode Por isso ele fez tudo o que pode Para destruir A sua confiança A confiança de você que está me ouvindo Na palavra de Deus Na palavra de Deus Agora anote Ele quer destruir a sua confiança A confiança do crente A confiança da pessoa que está me ouvindo Não na minha palavra Não na minha pregação Não na minha ideologia Se eu estivesse aqui pregando a minha ideologia Ele não me odiaria Isto acontece com qualquer pregador Que vier ao povo pregar A palavra de Deus Então ele quer que você não tenha confiança Na palavra de Deus Mas acontece o seguinte Que quando a igreja diz crer De Satanás E crer na revelação do espírito da palavra As portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Não podem Definitivamente Prevalecerem contra ela Pois também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra A revelação Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela São Mateus capítulo 16 Versículo 18 Alguém Nos Elogiando Nos endereçando palavras De estímulo Até certo ponto E nos identificando Como corajoso Para atacar o pecado Mas a gente está sempre escondido em Cristo E eu estava explicando para aquele irmão Oh não, não Nenhum pregador verdadeiro Se garba de ter coragem De ser corajoso Para falar a verdade Nenhum homem Teria coragem De falar a verdade Se Deus não estivesse nele Nenhum homem Não há homem corajoso Diante de Deus É o Espírito Santo naquele homem É que fala a verdade É o Espírito de Deus naquele homem Que mostra a verdade Para o povo E mais do que isso Aquele homem está amando as pessoas Se é que o Espírito Santo está falando através dele Aquele homem está amando as pessoas Atacando simplesmente a Satanás Aos demônios Porque as pessoas são boas As pessoas que estão nas igrejas são boas São nossos irmãos Quem não presta é Satanás Nós atacamos espíritos Por exemplo, não atacamos o fumante Nós atacamos o fumo O veneno que destrói o fumante Nós não atacamos o alcoólatra Nós atacamos o álcool O uso do álcool Da bebida alcoólica É o espírito Do vício que nós atacamos Nós não temos direito de atacar as pessoas Mas sim os sistemas Os sistemas que Satanás criou para regê-las Explorar a boa vontade Explorar a fé das pessoas Explorar a sinceridade das pessoas Este sim é atacado pelo Espírito Santo Deus não vem aqui Para atacar um homem Ele poderia matar aquele homem ali Em uma fração de segundo Não Deus quer que aquele homem seja liberto É do espírito que o amarra Que o prende Que o engana Que o destrói E para isto ele usa pregadores Usa pastores Usa mensageiros Usa os missionários verdadeiros Que levam a mensagem da libertação A mensagem da revelação O profeta desta era Tinha dois dons Que só Jesus teve aqui na terra É de conhecer os pensamentos das pessoas Os segredos de seus corações E as enfermidades que estavam nos seus corpos Então ele revelava as vidas das pessoas De uma maneira detalhada Quando aquilo edificava Ele nunca explorou desses dons Para destruir a quem quer que seja Ele disse se eu fosse falar o que eu vejo No auditório Em relação as vidas das pessoas Mas Haveria crimes Muita coisa Triste aconteceria Porque O Espírito Santo estava nele Em porção dobrada E ele podia ver as vidas das pessoas Como elas eram A vida daquela senhorinha Que estava sentada ali A vida escondida dela A vida daquela moça E daquele homem Ele podia ver tudo Conhecia detalhadamente E ele fala Por esse dom que Deus me deu De discernir as enfermidades E os pensamentos dos corações dos homens E outras coisas escondidas Que somente Deus Pode conhecer e então revelar-me Eu gostaria que vocês ficassem comigo E vissem as faces das pessoas Quando Satanás Reconhece que vai ser desmascarado O semblante das pessoas Nós já tivemos essa experiência Veja em quando nós Podemos ver isso também Quando as pessoas chegam diante de nós Quando estamos Sendo usados pelo Espírito Santo Nós podemos ter uma amostrazinha disso Como elas mudam o semblante Em que estado elas ficam Quando Satanás Sabe que vai ter que deixá-las Vai ter que sair delas Sim Ora, não é sobre pessoas que estou falando Não é sobre as pessoas É que Satanás tem se assenhorado de suas vidas Através através do pecado Através do engano religioso Da indiferença E da moléstia Mas vocês deveriam ver Como ficam as faces dessas pessoas Quando Satanás sabe que vai ter que deixá-las Satanás sabe que ele vai ser desmascarado E as mudanças mais notáveis E as mudanças mais notáveis Descem sobre o semblante das pessoas Satanás está com medo Ele fica com medo Ele convulsiona Ele sabe que o Espírito de Deus Está na hora de deixar as pessoas Saberem de suas obras Ele sabe que o Espírito Santo vai revelar As pessoas As obras de Satanás E sem engano E elas serão libertadas Ele será desmascarado É por isso que ele outeia tanto essas reuniões Onde há a revelação do Espírito Santo Não simplesmente para mostrar onde está uma doença Mas sim para mostrar onde está o pecado Onde está a causa da doença Onde está a causa da enfermidade Onde está a iniquidade Onde está o pecado Então mulheres começam a confessar coisas escondidas Homens começam a confessar a quem deve Suas coisas escondidas Marido confessando para esposa Esposa para marido Filhos para pais Pais para filhos Irmãos confessando para irmãos Porque a revelação É o espelho de Deus Vai mostrar lá onde está a causa de toda desgraça E Satanás não quer isto Ele odeia isto Sim amados Vamos mostrar nesse instante outra razão Porque Satanás odeia este livro Da revelação de Jesus Cristo na igreja Do Apocalipse Ele sabe que Jesus Cristo É o mesmo ontem Hoje e eternamente E ele não muda Ele sabe isto Que é afirmado por uma multidão De mais de 90% dos teólogos Dos pregadores Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje e eternamente Ele sabe que desde Que Deus é imutável Em sua natureza Então ele é igualmente imutável Em seus caminhos Se Deus é imutável na sua natureza Deus é imutável em seus caminhos Se ontem ele exigiu santificação Hoje ele exige santificação do mesmo jeito Sim Não vamos pensar diferente Se ontem ele exigiu santificação Na igreja primitiva Ele exigiu a vida daquela gente Hoje ele exige a mesma coisa Ele é imutável nos seus caminhos Ele não está em fase progressiva Ele nunca foi atrasado para progredir Não Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente O que ele exigiu no coração de Maria Ele exige no coração de uma verdadeira cristã Hoje É como Satanás O que ele exigiu no coração de Isabel Ele está exigindo nos corações das mulheres Que estão entregues a ele hoje Do mesmo jeito Veja o que ele exigiu de Isabel Veja o que ele inspirou a Isabel Assim é Deus Deus é imutável em seus caminhos E Satanás Conhece seguramente Que a igreja originada Prestemos atenção Originada no Pentecoste Com o poder de Deus Marcos 16 em processo É a verdadeira igreja Que Jesus chama como sendo sua própria É sim É a verdadeira igreja que Jesus chama como sendo sua própria Eu nunca te chamei para a minha igreja Eu te chamo para a igreja de Jesus Para a igreja da palavra de Deus Para a igreja da vida vivida Para a igreja da vida de Deus em você Porque esta é a única igreja que subirá para o céu Eu não fundei uma igreja A igreja de Cristo é fundada Desde antes da fundação do mundo Sim A igreja de Cristo não é uma organização registrada num cartório Mais velha Mais antiga Mais tradicional Nenhuma mais nova A igreja de Jesus Cristo Tem o seu nome No livro da vida No cartório de Deus É o seu nome Você que tem vencido a Satanás Tem sido revelado Tem sido revelada Tem sido elegido Desde antes da fundação do mundo Nascido por predestinação Tem felicidade no seu coração De ser uma cristã E testemunhar de Cristo através do seu corpo De sua vida De seu pensamento De seus olhares De seu andar De seu cantar De seu viver Na vida diária Nós não queremos que ninguém saia da sua igreja Nós queremos que as pessoas saiam do mundo Do pecado E entrem em Cristo E Cristo nas pessoas Porque só assim elas poderão subir para a glória eterna Só assim elas poderão atingir o desejo de estarem com Cristo De serem felizes Fora disto tudo é falso Tudo é falso Tudo que eu crio é falso Tudo que qualquer homem cria é falso Somente o que Deus revela Somente o que Deus fala é verdadeiro Seja todo homem mentiroso E Deus o único verdadeiro Diz São Paulo Agora sim Agora eu sou feliz Agora eu sou feliz Tendo a revelação destas coisas Verdadeiramente feliz Eu tenho o que dizer Eu tenho o que dizer Não posso me conter A Cristo tem meu coração Irei anunciando Ao mundo propagando O coro da minha canção Agora eu sou feliz Agora eu sou feliz Agora eu sou feliz Agora eu vou cantar A vida para mim Já tem novo sentido Com Cristo em meu coração Pois também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Minha mão Por isso é que eu digo, não há melhor amigo Jesus Cristo é meu irmão Agora eu vou feliz Agora eu vou cantar Você crê que tem ouvido a palavra de Deus? Peça humildemente nesta hora Senhor, revela-me mais ainda A tua palavra O poder do teu Espírito Santo Possa ser o alvo da minha vida A dinâmica Nesta mecânica que é o meu corpo Que é a minha vida, Senhor A dinâmica que é o Espírito Santo Venha agir Me dirigir Me inspirar Inspirar os meus desejos E todos eles possam ser inspirados pelo Espírito Santo Enche-me da graça Do gozo da consolação Da verdadeira felicidade Você tem orado assim? Deus te abençoe Em nome de Jesus Cristo Amém, Senhor Amém Ouvintes Escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74501-970 Coiânia, Goiás O nosso endereço na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Música Estou seguindo a Cristo No santo caminho Que vai para o céu Passei por outros caminhos Mas felicidade Não encontrei Não tenho mais saudade Dos tristes caminhos Por onde passei Pois a felicidade Que eu almejava Que eu almejava Agora encontrei Não tenho mais saudade Porque neste mundo Só tem ilusão Felicidade é Cristo E hoje Ele mora No meu coração No meu coração Música Antigamente eu via Antigamente eu via Um mundo florido E cheio de cor Mas era fantasia E eu logo vi Que não tinha valor Não tenho mais saudade Não tenho mais saudade Dos tristes caminhos Por onde passei Pois a felicidade Que eu almejava Que eu almejava Que eu almejava Agora encontrei Não tenho mais saudade Não tenho mais saudade Porque neste mundo Só tem ilusão Felicidade é Cristo E hoje Ele mora No meu coração 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 Agradeço Agradeço ao meu Salvador De todo o meu coração Por ter me tirado do mundo Das trevas e da perdição Antes eu era um perdido Vagava sem ter direção Hoje eu vivo contente Porque sou um crente Achei salvação Hoje eu vivo contente E hoje eu viajava Hoje eu vivo Coisa abrá No meu coração Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto